Oi, pessoal! Na aula de hoje, vou trabalhar o gorro do conjunto gorro e gola Cupcake Max. Então, olha só que gorro interessante, um gorro simples, só que essa aba dá todo o diferencial ao nosso gorrinho. Essa parte que fizemos, viramos e costuramos os botões em cima da barra trabalhada. Bem, então agora, confira a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Pra você que não viu ainda a aula da gola, é só você entrar aqui no canal do Mega Armarinho e procurar a gola Cupcake Max, que você já vai achar que é o conjunto desse gorrinho. Bem, agora sim, vamos conferir a lista e dar início à nossa aula. Pra fazer o conjunto de gola e gorro, eu vou usar dois novelos do Cupcake Max da Círculo e agulha para crochê número 10. E tanto a coleção do Cupcake Max, quanto as agulhas Eco, essas agulhas todas de madeira, você encontra na loja Mega Armarinho. Assim como tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, pra que você visite a loja e confira todas essas novidades. Pra fazer o seu pedido é muito fácil e rápido, e você recebe aí na sua casa. E agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Eu inicio o gorro fazendo quatro correntes, fecho com um ponto baixíssimo. Dentro dessa argola, eu já subo agora três correntes contadas com o primeiro ponto, e dentro da argola eu faço mais 15 pontos altos. Então, teremos no total 16 pontos altos ao final da primeira carreira. Primeira carreira finalizada, na segunda carreira também inicio com as três correntinhas, volto nesse primeiro ponto de base e faço um ponto alto. Então, ficamos com dois altos no primeiro ponto. Vou pro próximo ponto e também trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, a mesma coisa. Dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, dois pontos altos juntos pra cada um dos 16 da carreira de base. Ficaremos ao final dessa segunda carreira com 32 pontos altos. Segunda carreira finalizada, agora inicio a terceira também fazendo três correntinhas. Vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. E assim, sigo por toda a carreira, fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Então, agora, não temos mais aumentos, ou seja, dois pontos altos juntos. Toda a carreira, sempre trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base, como vocês estão vendo aqui. Carreira finalizada, agora a gente já consegue ver o gorro tomando o formato. Eu vou trabalhar por mais três carreiras, fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Então, mais três carreiras, onde teremos no total, contando com as três que já fizemos, seis carreiras. Aí, eu volto pro acabamento. Finalizei as seis carreiras, agora vou pro acabamento fazendo a barra, onde inicio com duas correntes e vamos trabalhar três carreiras fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, circulo toda a carreira. Quando eu chegar aqui no final, no último ponto, trabalho o meu ponto baixo, fecho com um ponto baixíssimo, inicio a próxima carreira. Também fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. E dessa forma, vamos trabalhar até completar as três carreiras, onde eu volto pros acabamentos finais. Finalizei a barra, as três carreiras em ponto baixo, e agora eu vou fazer uma carreira em ponto caranguejo. O ponto caranguejo, pra quem ainda não conhece, é um ponto baixo sempre voltando no ponto anterior da carreira. Eu vou pegar entre os dois pontos, passo a agulha e puxo a laçada. Quando eu fico com as duas laçadas, eu prendo as duas de uma única vez. Venho no ponto anterior, passo a agulha, busco a laçada e prendo as duas de uma única vez. Eu vou trabalhar ponto a ponto até restarem os quatro últimos pontos da carreira. Onde eu venho pra darmos continuidade aqui na parte do acabamento. Contornei toda a base com o ponto caranguejo e aqui restam os quatro últimos pontos da carreira. Eu vou trabalhar uma aba aqui, enfeitando o gorro. Então, eu viro o meu trabalho pro lado avesso e faço quatro pontos baixos. Fiz os quatro, eu fecho com ponto baixíssimo no primeiro caranguejo, pra que a carreira fique fechadinha por completo. Viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto dos quatro e fecho as duas laçadas. Faço uma corrente, faço uma corrente, aqui eu já conto como o primeiro ponto baixo e faço mais três baixos. Então, já fizemos duas carreiras em ponto baixo. Viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto baixo, fecho as duas laçadas e faço uma corrente. Mais três pontos baixos. Então, assim, agora eu trabalho com carreiras em vai e vem até completar oito carreirinhas. Então, uma, duas, três, que estamos agora já finalizando com o pontinho baixo. E ela vai formando, ó, essa abinha aqui. Então, vai ficar assim um comprimento, uma tirinha, depois viramos e colocamos o botão. Então, vou terminar as oito carreiras e volto pra colocação do botão. Finalizei as oito carreiras, já cortei o fio. Venho, arremato, fazendo uma nova laçada e passando por dentro. Agora, eu passo aqui por dentro de vários outros pontinhos, ó. E aí, eu já posso cortar a sobrinha do fio. Depois que eu cortei a sobrinha do fio, eu vou usar o mesmo botão que eu usei na gola, que é conjunto do gorro. Então, esses botões, como eu mostrei pra vocês, vocês também encontram no mega armarinho. E olha só que bacana, eu vou costurar aqui dois botões, eu já costuro junto aqui a parte da aba e do gorro. Então, só passar costurando mesmo de forma bem simples e aí, depois disso, o nosso gorro já estará finalizado. Já costurei os dois botõezinhos e olha que detalhe interessante, fica bem bacana, um diferencial aí pro nosso gorro. Bem, e dessa forma, depois da costura, eu já tenho o gorro prontinho, finalizado e também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto